Vem aí para todo o Brasil, Ronyel e Rafael Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante Lembrei assim, de todos os momentos que eu te vi sofrer Duvidei do seu amor a cada dia, quis ser dono do seu pensamento Ilusão, hoje veja o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar, não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar, não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Talvez agora Roliel e Rafael É tão louco É tão louco